A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24 Naquele tempo, os setenta e dois voltaram muito contentes, dizendo Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome Jesus respondeu, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo E nada vos poderá fazer mal Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu Naquele momento, Jesus resultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo que muitos profetas e reis Quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus faz uma estrada, um caminho de educação e de formação aos seus discípulos Dois aspectos podem ser colocados em relevo neste sábado Primeiro, dar valor àquilo que efetivamente tem importância aos olhos de Deus Não tanto fazer coisas extraordinárias, miraculosas, assustadoras Mas fazer aquilo que é o mais importante Ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática E deixar que Deus realize a sua vida e a sua presença na existência de cada um de nós Isso é o mais importante Depois, o outro ensinamento É que Jesus se coloca diante do Pai E nós somos convidados a responder a esta presença dele E experimentar a felicidade que os discípulos daquele tempo tiveram e nós também Porque nós temos o que eles tiveram e temos esses mais de dois mil anos de história da vida da fé em nosso mundo É palavra de vida eterna